Fala, pessoal! Hoje, Black Turkey Leg no Sous Vide. Porque é Black Friday, né? Vamos ver como é que fica. Bom, pessoal, hoje é quinta-feira, ó, se liga. Dia 22, são... Caraca, 8 horas já. Acabou de chegar, olha aqui, que chegou. Caixa da Cetro. Um Sous Vide do grande, de 1.500 watts. E o redondinho, aqui, ó. Boa. De 1.200 watts. E eu vou fazer uma receita nele agora, pra soltar o vídeo. Tentar, né? Meia-noite. Vamos ver se vai dar certo isso, vai ser mó corre. Mas é porque amanhã, quer dizer, na hora que você estiver vendo aí, já vai ser Black Friday. E aí, a Cetro tá com uma super promoção de Black Friday. Em todos os equipamentos lá, vai ter desconto pra caramba. Ó, a seladora, aquela pretinha que eu tinha antiga, que tinha que puxar a linguetinha lá, o pininho. Ela custa 849. E na Black Friday, vai sair por 599. A minha, que eu uso normal aqui, que é automática e tem um reservatório de líquido, que eu acho que é melhor. Ela custa 1.390. E hoje, sexta-feira, vai estar 999. E aí, eu fiquei trocando uma ideia com o Léo. Porque ele mandou os equipamentos pra eu testar. Então, depois eu vou fazer vídeo review, tanto desse menor, quanto do maior. É que hoje vai ser mó correria. Então, eu vou fazer uma receitinha rapidinho. E aí, eu fiquei trocando ideia lá com o Léo da Cetro. E aí, eu falei, pô, mano, dá mais desconto aí pra galera, né? Então, a gente fechou mais um cupom de desconto, que na hora que você entrar lá no site, ele vai estar com o preço normal. Você põe no carrinho, só depois que você coloca o código, aí ele vai dar o desconto. E aí, o código é MISO Black Friday. Bem criativo. Isso que eu vim de publicidade. Mas o que importa é o desconto. Então, você vai pegar um sous vide desse, que é o SV95. E ele custa 1.190, que é o preço normal dele. E mais a seladora, que é a que eu uso aqui normal, com reservatório aqui de líquido. Que ela custa 1.390. Então, o total do pacote sous vide com a seladora, 2.590. Aí, na Black Friday, vai sair por 1.990. E na hora que você coloca o cupom de desconto MISO Black Friday, você ainda ganha mais 100 reais de desconto. E aí, vai pra 1.890. Dá um desconto de 700 reais no combo. E, se você paga à vista, você ainda tem mais 5% de desconto. Então, aí, é bom, né, velho? Eu vou falar isso aqui, mas acho que o Léo vai brigar comigo. Então, assim, ele tá saindo mais ou menos 800 reais no combo, né? Então, eu acho que vale a pena, porque ele é mais forte, ele é mais potente. Só que se a gente pegar o Anova, que é tipo o que eu tenho, que agora na Black Friday vai estar custando mais ou menos uns 100 dólares. Então, vai dar 400 reais. Se você pagar imposto pra trazer, mais 200 foi pra 600. Se pagar um frete pra trazer pra cá, 700 reais. Então, assim, a diferença é pouca, só que aqui você tem 2 anos de garantia, assistência técnica aqui no Brasil. E aí, todo o suporte também que a Cetro vai te dar. Então, eu acho que realmente a diferença é um pouquinho maior, mas vale a pena. E aí, outra coisa boa é que tem loja física em Bauru, São Paulo, Rio de Janeiro e vai abrir agora em Recife. E aí, também tem todo o suporte online que você pode dar e aí eles falam com o Brasil inteiro. E o pedido também. Pode pedir de qualquer canto do Brasil. E aí, se você tá fechando esse combo, já coloca também lá os saquinhos plásticos pra você usar, né? Os saquinhos específicos pra suvide. Que aí tem de 100, 300, 500, 1000. E aí, também vai estar com desconto lá no site, porque hoje é Black Friday. E agora, vamos começar a preparar esse suvide. Vamos ver se vai ficar bom. Então, essa receita eu queria alguma coisa preta, né? Pra falar Black Friday, né? Ali. E aí, eu pensei, pô, mas eu vou fazer outra carne com Black Rub. Aí, eu lembrei, pô, hoje é Thanksgiving, Peru. E aí, então, por que não fazer... Perk Leg, né, meu irmão? E aí, eu fui comprar, só que não achei. Tinha que comprar o piru inteiro. E aí, vamos tirar as coxinhas só. Eu não sei qual é o tamanho da coxa. Provavelmente, não deve ser muito grande. Mas a gente vai ver agora. Cortar aqui. Tá, pleura, tem água aqui. Tava congelado. Soltou a água ali, né? E aí, vamos cortar nossa coxa aqui, né? Cortei na juntinha aqui, ó. Então, temos uma. E agora, vamos para a outra. Tá bem. Bora. E aqui, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, aqui é bem simples. Eu vou fazer um glaze, né? De mel. Então, mel. Aqui tem ketchup e aqui molho em glaze. Vamos jogar um pouquinho. Acho que tá bom. Um pouquinho de manteiga. E black rub. Pode ficar preto mesmo, então. Acho que um pouquinho assim vai, tá bom. Aí, agora, vamos dar um mexidole aqui. Nossa, vai ficar uma pasta isso. A manteiga ali, ó. Rapaz, eu ia esfregar isso aqui com a mão na coxa, mas eu acho que meus dedos vai ficar tudo preto. Então, vou mexer aqui no saquinho mesmo. Então, vamos colocar nossas coxinhas aqui. A outra eu vou pôr de assim. E aí, vamos colocar o nosso black ruby glazed honey. Ó, bonito o nome, hein? Caraca, mano. Tá parecendo aquelas areias monazíticas. Coisa de velho isso, né? Mas beleza. Agora, a gente dá uma mexidola aqui, ó. Nossa, o bagulho tá ficando preto, hein? É legal que dá pra ver bem, né? Agora, é só ligar o vácuo. Seladinho. Ó. Vamos ver como vai ficar isso, né? Pegado. Então, aqui, ó. Vamos ajustar. Eu coloquei já meia-meia. Aí, o tempo. Vamos colocar, então. Tá com 20... Li o manual? Não. Vamos setar ele, então, pra uma hora. E ali, eu já tinha deixado, ó. Ficou... Ah, diminuiu um pouquinho a temperatura ali. Eu deixei ali, bateu meia-meia. E subiu rápido. E aí, agora, então, já vamos colocar. Ah, como ficou esse tempinho até trazer aqui. Diminuiu, né? Mas já vamos colocar pra nadar, né? Já deu tempo, tá pitando aqui. Vamos ver. E aí, será que deu certo isso? Tá pretinho aqui, hein? Ih, ó. Só de ficar mexendo assim, ó. Acho que não ficou preto, não, velho. Vai estar saindo aqui. Vamos abrir aqui. Hum... Ó, o cheiro tá bom. Ah, eu arranquei a pele ali, né? Hum, vai cair. Na hora que eu puxei aqui, arrancou aqui. Mas o que a gente pode fazer agora... Ó, jogar aqui por cima. Nossa. Rapaz. E agora, eu vou colocar na airfryer pra finalizar. Acho que vou deixar uns 10 minutos. Vamos ver como é que fica, né? Nossa. Se liga, ó. 10 minutinhos. Ó. Encolheu tudo aqui já a pelinha, ó. Tá parecendo o osso. Ficou bonitinho, hein? Ó. Pô aqui. Uuuh, trem. Sério. E o cheiro disso aqui tá bom, mano. Nossa. E aí, será que já dá pra segurar isso aqui? Uuuh, trem. Se liga... Espera mais um pouquinho, né? Hum. Nossa. Que mentadinho. Acho que agora já vai, né? Vamos ver. Agora já dá pra segurar aqui, né, mocinho, já. Ó, então. Ficou bem pretinho. Só que no canto aqui, que a pelinha soltou um pouco. Cara, o cheiro tá bom. Sério mesmo. Vamos experimentar, né? Hum. 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 Nossa, tá bem apimentado. Agora aqui na casquinha aqui, né? Hum. Tá bem suculente. Vou colocar bem de pertinho aqui, ó. Uuuh, tá queimando meu dedo aqui. Uuuh, sério. Pensei que isso aqui não ia ficar muito bom, não. Mas, nossa, mano. Tá da hora isso. Hum. E é isso aí, pessoal. Então, assim, ó. Hoje, sexta-feira, Black Friday. Esse código que eu passei de Miso Black Friday só vai valer hoje. Entra aí no site da Cetro. Tá tudo em promoção. E aí você vai poder pagar em 12 vezes sem juros. Ou se você pagar à vista, você tem mais 5% de desconto. É nóis. Valeu, Léo. E aí os próximos vídeos eu vou fazer review dos dois equipamentos também. Até mais. Não esquece de seguir no meu Instagram. Arroba Bruno Mizoguchi. E entra lá no site da Cetro. Valeu.